O que foi? Anda cá! Bichos novos! Caraças! Não estou... Zero de meira! Caraca, o que é que se faz aqui? Zero de meira! Zero de meira! Eles estão a ficar tontos! Zero de meira! O que? Ainda vou morrer aqui! Ah! Querem fogo! E pelas costas! Ainda por cima! Fugir fogo! Cuidado que tenho pouca vida! Ataque eu que fiquei chato destes! De pinças! Três! Toma! Toma! Reba da mão! Cinco! Que raio! Sete! Tchau! 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 Pera aqui! Onde é que é o gajinho que desaparece? Ah, não aqui! Aparece aqui a minha beba! Ah, foda-se! Tem que fazer melde por tênis, senão sai fora! Caraca, só aparece aí! Ah, não! Toma! Tô lá! Toma, 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 toma! Graças! Vou ver! Um! 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 Velhas gajos, os vallures! Toma! Caraca, caracas, toma! 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 Eita! Vai jogar de... Que raça, Sniro! Vai jogar de... Vai jogar de... Que raça, Sniro! Vai jogar de... Caramba! Toma! Chato, meu! Fude até esses gays voadores! Toma! Ok! Continua em frente! Um garoto da mão! Toma! Fica cá! Fica cá! Fica cá! Não fuja, garoto da mão! Toma! Descriagens! Toma! Caraca! No viagem do fogo! Fogga! Miroma! Toma! Aham! Foge, pá! Tom! Mais um aqui... Vamos cá! Espera aqui! Pum! Chega! Next! Noia! Jogadinho de Godwars! Fuss! Toma! 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 Vamos lá! Aqui! Toma! 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 Toma moço! Oh! Vem um garoto a mão! Ih, também mirou-me! Toma! Ok! Ainda bem, correi-me! Ora vem duas guardas a mão! Toma! Descoeiro! Não tenho nenhum ainda! Estava difícil! Estou com um chicote! Ok! Ourinho! Sempre faz falta! Para a frente! Vem esses gays voadores! Ah, chatos! Vai em frente! Vá cá! Vá cá! Vamos! Vamos! Isso! Vamos! Vamos! Crash! Já foste! E siga! Agora temos esta parte! Toma! Toma, caralho! Toma, caralho! Toma! Ok... E ainda mais? Meia vida! Tá de furo? Não tá aqui! Se não se faça a mente de subir... Tô aqui de xista! Tem o gajo a mandar Wazers Mandar uns Kamehamesh Vamos a power! Burro! Rai no modo estúpido! Tô que leito! Tchiii! Ai! Tô saindo da teva! Vamo lá! Yes! Segue a pra frente! Mais uma pra bingo! Tchiii! 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 Fui. Siga, deixa os gays em paz. Ai, filha de lá, mas me home. Não ingressa. Siga sempre a frente. Vamos dizer que tem aqui. Vê-se. Ficar. Mediu em um grado da mão. Caramba. Iiii... Eu gravei. Situação mais livre. Bom, já fui. Não, 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 não. Bem, o que eu tenho aqui para melhorar a minha ganada? Vamos às compras. Talvez que eu estou bastante under level. Estou baixo nível para aquilo. Preciso de melhorar novamente. Com o dinheiro que eu ganhei na coisa, já deve bastar. Caramba. Vamos desculpa. Vamos então. Vamo lá. Agora. A cirar ali. Buscamos na arma. Ok. Vamo lá então. A cirar ali. Buscamos na arma. Ok. Mas bem, o que é que tu tens para me vender? Longo sword, sim, 800, ok. Ok, move, ok. Vamos equipá-la. Longo sword. Ok. Vamos aqui, ver se dá para melhorá-la. Hum, na senhora. Não dá mais. Vamos voltar então a dungeon. Vamos a voltar as ruínas. Vamos primeiro matar esses ovos. Não sei o que é, vocês vão... Logar a primeira, man. Desculpa, eu não tenho hipótese. Logar a primeira. É uma nova aí, mano. É mesmo uma... É mesmo uma... É mesmo uma... É mesmo uma nova de Marela. Precisava mesmo de comprar uma nova. Vamos lá. Vamos lá. Gravar, que é para começar com uma nova... Ahn... É só obrigado a comprar outra vez. Vamos lá. Siga, então... Não tem uma nova. Eu bando em mãos. Quinta que eu notei. Acho que eu. Acho que é o quinta. Que graça. Ahn... Filha da mãe. Ele sabe que pode ganhar uma razão. Vou dar uma razão. Queira, inclusive. Não tem uma balloons. Ahn... Não tem vários ovos. Esses é muito horríveis. Nem eu me mando uma mina aqui. Ok, mas a minha philosophy nada mágica tem que fazer. Boas para o lado... Para as 8 da cidade deixa lá no farm-hado, sepa a frente. Ok. Humm, banheiros... Pico-alhe voadores... Toma. Toma o tempo. Tome. Toma. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Já foi! Já foi! Falta um! Já está! Vamos acima matar os filhos! Tom! 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 Fazeu irmão! Siga! Aqui um bocadinho de novo! Há dois...maninhos desses voadores... Caraca! Aqui eu posso me mirar vás! Já está... Já está! este carro da mão, já está, ok, vamos em